Semana passada eu recebi a mensagem de um aluno da SpaceX dizendo que queria pedir desligamento. Esse camarada, ele entrou como o majorado, foi um dos últimos a ser chamado e óbvio que quando ele chegou lá, ele se sentiu o que? Atrasado, tava todo mundo sabendo muito mais do que ele, ele tava bizonhando um monte de coisa. E aí ele me mandou uma mensagem dizendo, pô capitão, eu tô em dúvida se é isso mesmo que eu queria, eu não estou vibrando como achei que iria vibrar, agora eu não sei se eu fiz a escolha certa, se eu tô na profissão certa e se a carreira é pra mim. E aí, conversei com ele alguns pontos que eu quero destacar aqui com você, que de repente pode também estar em dúvida a respeito da vida profissional, das escolhas. Será que vale a pena estudar pra um concurso militar? Se dedicar tanto? E de repente se eu chegar lá e ver que não é pra mim, será que você já teve esse tipo de questionamento? Comenta aqui pra mim, já no início do vídeo, se você já teve esse questionamento e a gente vai poder conversar sobre isso. Então é o seguinte, o que eu conversei com ele? Primeiro lugar, cara, você tá indo pra uma escola de formação militar, combatente. Então você tem que esperar realmente esse impacto, você tem que esperar dificuldade. Você não tá indo pra um lugar qualquer, você tá indo pra escola de formação de oficiais combatentes do Exército Brasileiro, cara. É óbvio que você vai tomar muito na cabeça, você vai se impactar, vai ficar com medo, vai ficar nervoso, vai se sentir perdido. E isso faz parte do processo. Ninguém chegou lá 100% safo, sabendo fazer tudo, desembocando tudo. Claro que não. Todo mundo chega lá com dúvidas, chega bizonho, chega cometendo um monte de erros, tá certo? Então espere por dificuldade. A questão não é você chegar e ficar vibrando com tudo, como ele falou. Isso não existe. Você que hoje tá estudando, muitas vezes acha que depois de passar no concurso, você vai vibrar 24 horas por dia. Você vai entrar na escola e agora vai ser um mar de rosas. Não, eu sei que eu vou passar dificuldade, mas pelo menos eu vou tá vibrando. Você não vai tá vibrando. Você vai ficar puto, você vai ficar com saudade de casa, você vai ficar com fome, com sono, entendeu? Você vai ficar em dúvida. Eu já tô te avisando que isso vai acontecer. E você queria o quê? É isso que você tem que pensar. Você queria o quê? Você achava que as dificuldades seriam pequenas, seriam razoáveis? Não, são dificuldades reais, concretas, muitas vezes num nível muito grande. E você vai ter que aprender a lidar com isso. É por isso que nós estamos falando aqui de uma formação militar. Não é uma formação acadêmica qualquer. Coloca isso na tua cabeça. Espere por dificuldades. Agora eu vou te trazer aqui uma visão que vai te ajudar com relação a isso, pra você não ficar desesperado. Que é o seguinte, todos nós vencemos essas dificuldades. A grande maioria daqueles que entram nas escolas de formação, acaba se formando. Não tem nada de outro mundo. O que é que nós fazemos? A gente aproveita essas dificuldades pra gente crescer, pra gente se desenvolver como homem, como profissional, como ser humano. Você vai ganhar várias habilidades. Você vai ser mais disciplinado, mais resistente, mais persistente. Você vai ganhar mais autoconfiança. Então aproveita esses eventos de dificuldade para que eles desenvolvam em você o que a gente chama de atributos da mentalidade militar. Você vai desenvolver essas coisas. E como que desenvolve? Não é sentando numa cadeira e assistindo uma aula. Não é sentando aqui e vendo esse vídeo. É passando pela experiência. Você tá entendendo? É passando pela dificuldade. Então abraça essa dificuldade como uma oportunidade pra você se desenvolver. Entendeu? Outra coisa. Entenda que em nenhuma profissão, nenhuma profissão, você vai estar 100% feliz, contente, vibrando. Isso não vai acontecer. Nem aqui e nem em nenhum outro lugar. Você vai fazer coisas desagradáveis em qualquer profissão. Você vai ter dias ruins em qualquer outra profissão. O seu foco, portanto, não deve estar em como você se sente. O seu foco deve estar no tipo de profissional que você está se tornando. No tipo de trabalho que você tá desenvolvendo. No tipo de contribuição que você vai poder fazer a partir do seu trabalho. E aí eu falo de contribuição no mais amplo sentido. Tanto a contribuição profissionalmente falando, ou seja, o impacto que você vai poder fazer quando você estiver exercendo a tua função. Quanto o impacto que você vai poder exercer na sua própria vida e na vida da tua família. Ao ter mais possibilidade, ao ter mais condições que de repente hoje você e a tua família não tem. Então é ali que tem que estar o seu foco. Não é em como você tá se sentindo. Então tira esse foco que hoje existe no seu eu. Em como você se sente. Em como você não tá satisfeito. Em como que você tá se sentindo. Para com essa parada. Para com isso. Leva conscientemente o foco para as habilidades que você tá criando. E o serviço que você vai poder prestar. Tanto a você mesmo, a tua família. E a sociedade. Aos outros com os quais você vai poder trabalhar e também impactar. Certo? E por último. Cumpra com aquilo que você disse que ia cumprir. Cumpra. Não faz o menor sentido você ir embora no início de uma formação militar. Você nem sabe ainda o que é a vida militar. Você não sabe nem o que é a carreira militar ainda. Então permaneça. Seja mais forte. Tá certo? A não ser que você tenha plena convicção de que não quer ser militar. Que, sei lá, de repente você foi obrigado pelos teus pais para estar lá. Aí tudo bem. Aí a outra questão são outras histórias. Agora se você quer isso e tá passando por dificuldades, não saia por conta da dificuldade. Pelo amor de Deus. Não faz o menor sentido. Não deu tempo de você ver nada ainda. Não deu tempo de você nem saber e entender qual vai ser o teu trabalho realmente. Tá bom? Então permaneça firme, focado no seu desenvolvimento e mantenha a marra. Mantenha a marra. Não vá embora por conta desses sentimentos aí que são passageiros. Continue focado no seu crescimento e principalmente nas atividades que você vai ter lá dentro. Muitas atividades vão ser sim vibrantes. Muitos eventos vão ser sim vibrantes. Daqui a pouco você vai ver a tua família. Daqui a pouco vai ter uma formatura de entrega de boina. Formatura de volta de campo. Entendeu? Entrega de espadinha. Então são momentos de comemoração que vale a pena você colocar como objetivo. Porra, eu vou aguentar até chegar lá. Eu vou aguentar até o próximo evento. E dessa maneira você vai vendo que você vai se aprimorando, vai aproveitando a formação e também cumpre, acaba cumprindo com a tua própria palavra. Que era o quê? Passar no concurso e se formar dentro de uma escola de formação. Se esse vídeo aqui ajudou você de alguma maneira, me deixa saber. É importante que a gente saiba se esses vídeos, esses conteúdos aqui e o nosso tempo dedicado está realmente ajudando você a se manter firme nos teus propósitos. Um forte abraço. Fica com Deus. E aqui ninguém fica para trás.